Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo Aleluia, Senhoras e senhores Onde está o meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo Aleluia, Senhoras e senhores Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo Aleluia!